A Parecida de Goiânia é a primeira cidade do Centro-Oeste a ampliar a vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 70 anos. A aplicação das doses nessa faixa etária começou na quinta-feira, mas nem todos os idosos com mais de 70 foram vacinados, já que as doses acabaram e a Prefeitura espera pela chegada de uma nova remessa. Na quinta-feira nós tivemos a maior demanda de administração de vacinas no município. Então em um único dia a gente administrou mais de 2 mil doses. Na sexta-feira eram as doses restantes que nós tínhamos, então foram administradas cerca de mil doses. E ainda temos 840 doses que estão reservadas para as pessoas que estão agendando para o aplicativo na próxima semana. A procura foi grande. Nos drive-thrus, a fila de carros começou por volta de 4 horas da manhã. E teve gente que esperou na fila por quase 7 horas para receber a vacina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, conforme a faixa etária vai diminuindo, maior é a quantidade de idosos. Na cidade já foram vacinados 354 idosos que vivem em abrigos, 383 idosos acamados, 16.226 profissionais de saúde e 11.837 idosos com mais de 75 anos. Para se vacinar nos drive-thrus não é preciso agendamento. Ele só é exigido para quem procura os postos de vacinação comuns que atendem na UBS Andrade Reis, UBS do bairro Cardoso e UBS do Jardim Olímpico. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo Saúde Aparecida. E também pelo site da Prefeitura. É necessário para estar realizando o agendamento ter o cartão SUS do município. Então se você não tem, pode procurar uma das 40 unidades básicas do município para emitir esse documento. Lembrando que é necessário comprovante de residência no município. Olha, não tem vacina que dê conta dessa demanda. Por quê? A vacinação por faixa etária deveria ser coordenada por municípios, entre os municípios, porque senão gera uma migração de um município para o outro. Enquanto Goiânia está vacinando em 77, muitas pessoas foram, inclusive, para Aparecida, conseguiram um comprovante de endereço, que não é difícil de alguma pessoa que mora por lá, e se vacinaram em Aparecida. Agora, eu fico feliz de ver que as pessoas estão fazendo fila para vacinar, que mostra que a fé na ciência venceu o obscurantismo do negacionismo e o movimento antivacina, que é uma coisa muito atrasada. Com certeza.